Olá pessoal, aqui é a Ana Maria. Hoje eu vou falar sobre coordenador pedagógico. É, dia 22 de agosto é o dia do coordenador pedagógico. E assim, é uma data que coincide com o dia do folclore. E muitas vezes na escola a gente acaba comemorando o dia do folclore e nem lembra do coitado do coordenador que faz um milhão de coisas, né? Então hoje eu vou começar uma série sobre o coordenador pedagógico. Vou fazer uma série de vídeos. Hoje eu vou falar de maneira geral sobre o coordenador. Depois eu vou falar um sobre o coordenador de educação infantil. Depois um vídeo sobre coordenador de ensino fundamental. E por último um vídeo sobre o coordenador do ensino médio. Que são atribuições parecidas, mas na prática rola uma coisa aí bem diferente, tá bom? Então vamos rodar a vinheta e depois da vinheta eu começo falando sobre coordenador pedagógico. Não esquece antes de mais nada de dar o seu like aqui, o seu joinha. Inscreve no canal, clica aí na palavra inscrever e clica no sininho. Porque assim que eu soltar um vídeo novo você vai receber a notificação aí na sua casa e você vai poder assistir os vídeos. E o YouTube vai entender que esse vídeo tem que ser divulgado e ampliado e distribuído para um monte de gente. Conto com vocês, beleza? Então vamos lá, vamos rodar a vinheta. Bom, então vamos começar. Antes de mais nada, eu sou coordenadora pedagógica. Nossa, eu acho que já deve ter uns 15 anos. E assim, eu percebo que muitas vezes o diretor, o professor, eles não entendem qual é a sua real função na escola. Ah, tô precisando de uma pessoa aqui, manda o coordenador. Tô precisando de não sei o que, manda o coordenador. Eu percebo que no dia a dia o coordenador pedagógico é aquele que faz tudo, sabe? Precisou de alguém, manda ele. E não é bem assim. Ele tem a sua função específica e eu vou explicar pra você hoje qual é essa função. Bom, até mais ou menos a década de 90, o coordenador pedagógico, ele tinha uma única função que era vigiar o professor. Ele tinha que pegar caderno de plano de aula, ver se o professor estava seguindo aquele plano de aula, ver se ele tava seguindo os objetivos, sabe? Se ele tava dando as aulas do jeitinho que tá escrito ali. Era mesmo fiscalizar. Com a LDB, a função do coordenador pedagógico mudou. E é sobre essas funções que eu vou falar pra você hoje. Dez atribuições básicas de qualquer nível de modalidade de ensino que o coordenador pedagógico deve seguir. Eu fiz um vídeo há um tempo atrás, eu vou até deixar pra você aqui em cima o link desse vídeo falando sobre pedagogo. O que é o pedagogo, qual é a formação dele, qual é o mercado de trabalho, salário, tudo sobre pedagogo. E eu vou colocar aqui em cima, dá uma olhadinha que você vai gostar desse vídeo. Por que que eu tô dizendo isso? Porque o coordenador pedagógico, até a década de 90, antes da LDB, era assim. A pessoa fazia o curso de pedagogia e após o curso você tirava habilitações. Eu, por exemplo, eu tirei habilitação de supervisão escolar. Outras pessoas tiravam outras habilitações. Tem de inspeção, que é pra ser inspetor da escola, tem orientador educacional, que é pra orientar os alunos. Enfim, existem várias habilitações e eu, particularmente, fiz supervisão escolar. Porque eu queria trabalhar diretamente com os professores, que naquela época era o fiscalizador. Com o LDB, como eu já disse, com o LDB, mudou a função. Deixou de existir o supervisor e o orientador. E esses dois cargos se uniram e tiveram o nome de coordenador pedagógico. Principalmente na rede particular, nas escolas particulares, o coordenador pedagógico tem esse nome. Nas redes públicas é chamado de especialista da educação, mas na prática é o supervisor e o orientador que uniram as duas funções em uma única função aí, tá? Em uma única prática. Bom, qual é a rotina pedagógica? Qual é o trabalho do coordenador, do especialista, que é a mesma coisa, tá? Primeiro, garantir a formação continuada dos docentes. O coordenador pedagógico tem que cuidar da formação pedagógica dos professores. Por quê? Porque eu percebo, na prática, que muitos professores saem muito cru da faculdade. Eles não têm experiência, eles não sabem como dominar uma classe, eles não sabem como ter disciplina, eles não sabem, muitas vezes, como ensinar aquele aluno. Porque a aprendizagem, ela ocorre de diversas formas. Ela ocorre de maneira auditiva, de maneira visual, ele tem que trabalhar no concreto. Então, eu percebo que muitos professores saem com essa deficiência da faculdade e o supervisor, ou melhor, e o coordenador pedagógico precisa auxiliá-lo nesse momento, orientando, explicando, ajudando como melhorar em sala de aula. Então, tem que ter formação pedagógica, tem que ter cursos no período de julho, ou em dezembro, ou em janeiro, para os professores, tá? É aquela semana de planejamento. É muito importante o coordenador pedagógico se organizar nesse período e fazer um curso aí para os professores de formação. Segundo, verificar a conexão entre teoria e prática. Os professores estão explicando em sala, trabalhando em sala, aquilo que é para ser trabalhado, aquele conteúdo do MEC, aquele conteúdo do BMCC, aquele que tem que ser feito em sala de aula. Então, cabe ao coordenador pedagógico ficar atento a isso também. Terceiro, organizar ações pedagógicas, como, por exemplo, fazer o conselho de classe e nesse conselho de classe conversar sobre os alunos, por se está havendo aprendizagem ou não, por que não está havendo aprendizagem, se esse aluno está faltando ou não. Então, o conselho de classe é importantíssimo na escola, tá? Tem que ter projetos interdisciplinares, o coordenador é que tem que pegar um determinado tema e esse tema ser trabalhado em matemática, em português, em história, em geografia, em todos os conteúdos, ele tem que ser o elo. Ele é que tem que organizar esse conteúdo, esse projeto, sabe? E alinhar em todos os conteúdos, em todas as disciplinas, tá? Isso é difícil, é, mas dá para ser feito e quando é feito, isso é excelente. Então, fica um projeto joia. Um casguei. Quatro, orientar e auxiliar os professores. Que entra como continuação lá em cima, né? Que é a garantia de formação continuada. Além de você garantir essa formação, que eu falei lá no começo, nos meses de janeiro, julho e dezembro, você tem que ter, semanalmente ou mensalmente, tá? Depende do tamanho da sua escola. Você tem que ter um momento para sentar com o seu professor e perguntar para ele, qual a sua dificuldade? Como é que está sendo lá em sala de aula? Está tudo certo? Como é que os alunos estão aprendendo? Eles estão aprendendo? Pega as notas, ó, por que que essa turma caiu muito? Essa turma está indo super bem, essa não? Por que que está acontecendo? Então, você tem que auxiliar o professor, verificar as dificuldades dele e arrumar estratégias para solucionar essas dificuldades, tá bom? Quinto, fazer a ponte de comunicação entre todos os envolvidos no processo educacional. Gente, o coordenador tem que conversar com os pais, tem que saber, conversar com os alunos, saber por que que ele não está fazendo tarefa, por que que ele está chegando atrasado todo dia. Ele tem que solucionar o problema que está acontecendo ali na escola. Ah, conversou com o aluno, não resolveu? Tem que chamar a família, olha, por que que seu filho está tendo essa dificuldade? Tem como encaminhá-lo para ele fazer um exame de vista, às vezes, né? Que, né, às vezes ele não está aprendendo por falta de uma rotina em casa, está dormindo muito tarde, ou ele não está enxergando o quadro, ou ele não está escutando o professor. Enfim, o coordenador, ele tem que ter essa conversa com o professor, com o aluno, com a família, tentando ajudar para que realmente ocorra a aprendizagem na escola, a aprendizagem em sala de aula, tá bom? Ele tem que ser esse elo de comunicação aí. Sexto, inserir novas formas de pensar as práticas escolares. Gente, eu já falei isso em outros vídeos. Nós aprendemos de diversas maneiras. Tem gente que aprende só ouvindo, tem gente que aprende vendo, tem gente que precisa manusear, que precisa manipular objetos, enfim. Se aquele aluno não está aprendendo, você tem que tentar identificar onde está a falha. O que que o professor não está fazendo a ponto de não chegar até o aluno, a ponto do aluno não estar conseguindo aprender. Ou será que a falha está em casa? Será que ele está dormindo tarde? Será que ele não está se alimentando direito? Será que o aluno, ele não tem rotina de estudo em casa? Tudo isso afeta a aprendizagem. Então, ele tem que estar atento a essas práticas para que ocorra a aprendizagem, tá? O coordenador tem que ficar ligado quanto a isso. Sétimo, ele tem que ser líder. E assim, sinceramente, um coordenador tímido, que morre de vergonha, que não fala, que não... Gente, ele vai sofrer muito, porque ele tem que ser líder, porque é ele que vai articular tudo, organizar todo o processo educacional na escola. Então, ele tem que ser uma pessoa dinâmica, tá? Líder. Não tem jeito. Oitavo, avaliar o processo em si na aprendizagem. Sabe na hora que eu disse lá no conselho de classe? Ou na hora que você senta tete a tete ali com o professor? Você tem que avaliar com ele. Peraí, como é que está sendo a sua avaliação? Por que essa sala inteira foi mal? Por que essa sala inteira, todo mundo pegou média? Sabe? Porque, assim, né, os extremos a gente se preocupa. Então, o que aconteceu? Qual foi a sua prática em sala de aula que resultou nessa avaliação? Como foi a sua avaliação? Você diversificou as questões? Isso tudo faz parte do seu trabalho. O coordenador tem que ficar atento como que está sendo realizadas essas avaliações lá na escola, né? Junto com o professor e o aluno. Nono, estruturar o processo, o projeto político-pedagógico da escola e o calendário escolar. Lá no início do ano, em janeiro, o coordenador já tem que sentar, esboçar o calendário do ano inteiro, sentar com o diretor, trocar uma ideia com ele, verificar se aquele calendário está tudo certo. Primeira reunião do ano ali com os professores, né, de planejamento, apresentar o calendário. Se tiver que fazer alguma modificação, já faça. E em cima desse calendário, ele vai planejar o ano inteirinho. Ele vai planejar reunião de pais, ele vai planejar os conselhos de classe, os projetos interdisciplinares, tudo que vai acontecer durante o ano. Então, ele tem que sentar, organizar o calendário, em seguida, reestruturar o PPP, que é o projeto político-pedagógico, que tem que ser feito também com os professores, com a direção, com os pais, com todo mundo. Reestruturar esse PPP, lembrando que ele não precisa ser refeito todos os anos, tá? Pode ser refeito a cada dois, três anos. Sempre que houver uma mudança na escola, uma mudança de avaliação, uma mudança de alguma coisa, ele tem que ser refeito. Mas assim, é responsabilidade do coordenador. E por último, resolução de conflitos. Quantas vezes o coordenador tá lá lindo e maravilhoso na sua salinha, chega um pai querendo matar um professor, chega um aluno querendo matar um professor, chega o professor querendo matar um aluno, enfim, eu sei que não é fácil, a gente tem que respirar fundo, mas você tem que acalmar a pessoa que chega nervosa, acalmar, ouvir as partes e tentar resolver aquele conflito. Acalmar os ânimos ali de todo mundo. Se você tiver que ir na sala conversar com os alunos, você vai. Se você tiver que fazer uma reunião com os pais, você faça. Se você tiver que fazer uma reunião com os professores, resolva. Mas tome uma atitude, jamais fique em cima do muro, tá? Isso tudo é o trabalho do coordenador. Ele não é o faz tudo da escola, não. A função dele é complicada, ele tem que ser criativo, ele tem que pesquisar muito, ele tem que preocupar com a formação do professor e com o bem-estar do professor. Enfim, são essas dez atribuições aí. E se o coordenador for joia, for uma pessoa preocupada com a escola, for uma pessoa que, sabe, dinâmico, a sua escola será um sucesso. Pode ter certeza disso, tá bom? Bom, agora nos próximos vídeos eu falo especificamente sobre cada modalidade. Espero que vocês tenham gostado. Um grande beijo no coração e até a próxima. Tchau!